Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha E eu sou a Ana Rayane E neste vídeo eu apresentarei uma divisão Temos aqui 365 dividido por 4 Exatamente, 365 é o nosso dividendo, o valor que será dividido em partes iguais Em quantas partes iguais a gente vai realizar a divisão? 4 Em 4 partes iguais, o 4 é o nosso... Divisor Exatamente, divisor Bom, a gente gosta de recordar a tabuada do nosso divisor, que no caso é o 4 Então eu falo e você responde, ok? 0 vezes 4? 0 1 vezes 4? 4 2 vezes 4? 8 Muito bem, 3 vezes 4? 12 Isso aí, e 4 vezes 4? 16 Seguindo em frente, colocando 4 a mais, 5 vezes 4, quanto que dá? 20 Isso, colocando 4 a mais a gente tem 6 vezes 4, que é? 24 Ótimo E 7 vezes 4? 28 Muito bom E 8 vezes 4? 32 32, exato E 9 vezes 4? 36 Excelente A gente começa olhando para esse primeiro algarismo aqui, para esse 3 A gente já começa com ele? Não Porque 3 É menor que 4 Exatamente, a gente pega mais um algarismo para formar um número que seja maior ou igual a 4 No caso aqui a gente vai formar qual número? 36 Aí a gente faz a perguntinha, você consegue fazer a perguntinha? Qual o número que vezes 4 chega perto de 36? Excelente Quase lá Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 4, dá um produto mais próximo de 36, sem passar? 9 É o 9, muito bom A gente está com a tabuada aqui do lado, né professor? A gente sabe que é o 9 Então, escrevo 9 no quociente, 9 vezes 4 é 36 Escrevo 36 aqui abaixo desse 36 e realizo uma subtração muito fácil Porque 36 menos 36 É igual a 0 Excelente Depois de uma subtração, qual é o próximo passo? Abaixar o número do lado Exatamente, baixar o algarismo que vem em seguida, que no caso é o algarismo 5 Então a gente faz a perguntinha de novo, né? Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 4, dá um produto mais próximo de 5, sem passar? Que número é esse? 1 Exatamente, é o 1 Porque 1 vezes 4 dá igual a 4 2 vezes 4 dá quanto? 8 Só que 8 passa, né? Não pode Então a gente fica com 1 no quociente Uma vez 4 é 4, escrevo 4 abaixo do 5 e realizo uma subtração Mais uma vez, fácil Porque 5 menos 4 é? 1 Exatamente Até porque 4 mais 1 é? 5 Bom, ótimo Se fosse uma divisão com o quociente e resto, o quociente seria? 91 E o resto? 1 Mas vamos fazer uma divisão completa O que a gente faz? A gente coloca a vírgula no quociente E a partir de agora, como não temos algarismos visíveis para baixar A gente baixa aqui O 0 Baixando o 0, forma-se que número aqui? 10 Aí a gente faz a perguntinha de novo Qual o número de 0 a 9, multiplicado por 4, que seja perto de 10? Sem passar Sem passar É o que chega mais pertinho sem passar Muito bem Qual é esse número então? A gente olha para a tabuada e vê que é o? 2 Exatamente Quanto é 2 vezes 4? 8 Veja aqui, 3 vezes 4 dá quanto, hein? 12 Só que 12 passa, né? Não pode passar Então a gente fica com o 2 mesmo Escrevemos 2 no quociente 2 vezes 4 é quanto? 8 Escrevemos bem aqui E realizamos uma subtração 10 tira 8, quanto que dá? 2 Ótimo Depois de uma subtração O próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida Só que não tem algarismo visível para baixar Quem que eu baixo? O 0 Forma-se que número então? 20 Vamos lá Qual é a perguntinha? Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 4 dê perto de 20 sem passar? Ah, agora saiu muito bom mesmo, excelente Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 4 dá um produto mais próximo de 20 sem passar? Pode dar igual? Pode Então qual vai ser esse número? 5 Exatamente Porque 5 vezes 4 É igual a 20 Exatamente Coloco 5 aqui no quociente 5 vezes 4 é igual a 20 Escrevo 20 abaixo desse 20 aqui e realizo uma subtração 20 tira 20, quanto que dá? 0 Ainda tem mais alguma coisa para fazer? Não Acabou Não sobrou mais nada Por exemplo, se a gente tiver 365 reais e quiser dividir igualmente para 4 pessoas Quanto cada uma vai receber? 91 reais e 25 centavos Exatamente Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou, clique em gostei Deixe um comentário Com a carinha e sorrindo A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau Tchau